A aprovação pela Câmara foi sancionada a lei que inclui Franca na Rota do Caminho da Fé. O percurso passa por Minas Gerais e termina em Aparecida. A centenária tradição que mistura Caminhada com Fé agora tem força de lei em Franca. A oficialização aconteceu na presença de autoridades políticas e religiosas. O projeto coloca o município na Rota do Caminho da Fé, que vai até Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba. Esse grande evento que vai iniciar a nossa cidade, a nossa diocese, proporcionará aos fiéis católicos, aos evangélicos, àqueles que também queiram fazer essa experiência, também de poder a cada dia aproximar de nosso Senhor. O projeto é muito importante, mesmo porque é um eixo regional. Nós temos 22, 23 municípios que compõem o Caminho da Fé. É uma reivindicação importante e a gente mandou o projeto para a Câmara, a Câmara homologou e nós estamos sancionando então essa lei. É uma alegria muito grande, muito feliz, porque Franca está dentro desse contexto internacional, dentro do Caminho da Fé. Os primeiros passos do agora oficial Caminho da Fé de Franca serão dados aqui na Praça da Capelinha. Os rumeiros seguem para Patrocínio Paulista e Tirapuã e de lá para o estado de Minas Gerais. Já em terras mineiras se encontram com outros fiéis que seguem para a Basílica em Aparecida do Norte. Uma caminhada de quase 600 quilômetros, onde o principal combustível é a fé. Com a mão no terço, o Carlos agradece o início do Caminho da Fé em Franca. Aos 64 anos, o vendedor conta que não consegue explicar o tamanho da devoção que tem. Ele aprendeu com os pais e garante que vai repassar a tradição aos filhos dele. Eu me emociono porque a gente que é devoto é uma coisa exclusiva somente da gente, né? Porque a fé vem do coração, não vem das palavras que você fala. Então eu me emociono porque a minha vida é ela, eu entrego a ela. No próximo dia 20, o setor de turismo de Franca se reúne com os gestores do Caminho da Fé. Serão fechados os detalhes e a programação de uma grande romaria para inaugurar a rota no mês de setembro. Nós vamos fazer agora a sinalização turística do caminho, com as setas amarelas, com as indicações na cidade. E oficialmente, a partir de hoje, Franca, inclusa aí no Caminho da Fé, é um ganho muito grande, é uma alegria muito grande para todos nós. Salve a fé da gente brasileira, salve a tradição, salve o povo que segue sob a proteção da Senhora do Brasil. Fernando Lima de Franca para o Jornal da Clube.